Boa noite, boa noite. Agradeço a vocês que acessem o meu canal e assistem meus vídeos. Deixa eu calibrar o pneu aqui da cartaruga. Eu estou vindo de uma entrega lá de Lorena. Olha que tampinha. Não vou voltar para a loja, vou para casa com ela. Nossa, está baixo o pneu. Deixa eu ver quanto que eu pus aqui na traseira. Não, não é 27 não. 27 é na frente, aqui é 30, agora que eu lembrei. Está louco? Aí, agora sim. Está começando a esfriar, eu deixei a brusa em casa, que primeiro passei em casa, não estava frio. Eu fui em Lorena. E agora está frio. Não, olha lá, roluca. 27 na dianteira, senão a moto vai ficar que nem uma cabrita, vai ficar pulando, tirar aqui, está louco? Aí, esvaziou. Desculpa a tosse. Próxima folga minha agora, vou ter que ir lá no motocão. Para o burdog. Desmontar aqui, colocar a borrachinha aqui, tem que ir na aranhinha que segura o farol. Perdi o parafusinho daqui do farol, coloquei uma fita isolante aqui, para poder segurar. A Golden Mosta está fechada, eu comprei esse parafusinho, que eu já testei um punhado de parafusos lá da loja, lá, não é nenhum certo. Trocar essa luvinha aqui, trocar os cabos dela, cabo de embreagem do freio, dianteiro. Dá uma limpada no carburador, aí sim, e vamos embora. Bora, irmão. Está livre. Ligando o farol, né? Tá começando a esfriar Meu Deus do céu Vamos titio Drogaria São Paulo Vou segurar aqui que tem um radar aqui Tá louco Daqui a pouco já leva uma multinha Pra loja Tá louco Aí é só o pó meu Aí eu que vou pagar Vai pro nome da loja Mas tem que correr atrás pra transferir o ponto Pra mim né E eu pago a multa Tá doido Ah esse primeiro aqui eu vou passar Outro ali eu paro Que é de lei Só nesse pedacinho aqui é três farol Ou seja Assina a lei O cidadão para na faixa branca Olha que bonito Contemporâneo nosso amigo A multa na faixa branca Ela é contemporânea Ai ai Tem umas pessoas Que não é por nada não Tem hora que a gente erra Principalmente né Se a gente estiver em outra cidade Que não está acostumada com né O trânsito né Mas cidadão com a placa de Guará Chegar para lá em cima de uma faixa branca né É brincadeira né gente Eu não ia fazer esse vídeo hoje Eu ia deixar passar a sexta-feira batida E fazer um vidinho simples Amanhã Mas resolvi fazer Só para agradecer Eu não sei o nome dessa pessoa Mas vou explicar o porquê que eu fiz esse vídeo Meu canal Semana passada foi travado É Travaram o canal meu Fui ver Olhar certinho Entrei no meu canal Entrei no meu canal Fui saber o porquê Consegui Em 2017 Eu estive lá na rampa do Machadão Nossa Asfaltaram novo aqui também Nossa chique Olha não tem nem a faixa amarela no meio Foi eu meu irmão Né Um amigo nosso Salsicha Ele pula de paraglider E ele falou para nós que ia ter um campeonato lá em Paraisópolis Minas Gerais A cidade que a minha falecida mãe Nasceu né Aí foi eu meu irmão Não fomos de moto Fui De carona com ele Subimos até Subimos até na rampa do Machadão E lá eu fiz vídeo Como tem os vídeos Tá aí Em 2017 Antigo Aí teve um deficiente Físico Né Saltou Ele é corajoso Ele fez um Fez ou mandou fazer um carrinho Ele usava Aquele equipamento Que o pessoal pratica motocross O peito Cotovelera Que creio eu Que né Pular por causa do pouso Né Na hora de pousar com o paraglider Né Pra ele não se machucar E eu fiz o vídeo Elogiando Fiz até o nome do vídeo Né Superação na rampa do Machadão Paraisópolis Né MG Minas Gerais E ele Tá querendo direitos autorais Ou queria direitos autorais Do vídeo Né Só que é o seguinte Esse vídeo eu gravei Não sei se eu não me lembro Se eu emendei outro vídeo Junto Coloquei outro vídeo Junto Né Pra não ficar Né Grande Eu fiz uns cortes Não lembro Sei que eu pus esse vídeo Até o Paranabel Né Deus parabéns Para ele Que né Superação irmão Eu Normal Pessoas normais Não tem a coragem Que ele tem de pular Né Como diz Surfar nas nuvens Como eles fazem Com o paraglider Com as a delta Né E ele Queria direitos autorais Sei se é ele Um parente dele Que né Sei que foi esse vídeo O que que eu fiz Pensei que eu tava ajudando Né Eu devia ter ido lá no pouso Descido toda a rampa De carro Com o meu irmão Parado no pouso Pedi autorização pra ele Não fiz Pensei que eu tava né Fazendo uma crítica Construtiva né Pros deficientes Que tão em casa aí Né Na cadeira de roda Pensando que o mundo acabou Não Nem como se virar Como tem aquele Que tava no BBB Que aconteceu um acidente Com ele Nem tanto Ele faz canoagem Pratica vários esportes Superação irmão Pensei que eu tava ajudando Então quero pedir desculpa Pra ele Né Não tem dinheiro Pra pagar os direitos Que ele tá querendo Sou trabalhador Não sou rico Não é porque que eu tenho Uma XJ6 Né Isso mostra minha riqueza Sou Trabalhador Pra liberar meu canal Ou seja Destravar o canal Eu excluí o vídeo Porque não tinha acesso a nada Eu queria entrar no vídeo Pra me ver nos comentários O que que foi Se tá Se a pessoa Né Se é ele Ou sou outra pessoa Que Que fez isso Podia ter né Conversar com ele A intermédio Da Da internet Conversar o porquê E tal Fiz o vídeo Parabenizando Não falando Nos vídeos meus Como Tá aí meus vídeos No canal Eu evito Tá falando palavrão Não falo Mal falo Se falei Peço desculpa E peço desculpa A ele também Pretendo um dia Lá na rampa De Machadão De novo A intermédio Do meu amigo Salsicha Que ele é Presidente da rampa Vizinha da lua Lá em Piquete Onde tem vídeo Antigo meu Eles no campeonato Pulando Ou eu Cheguei lá E filmei Com a minha moto E tal É Quando recapiou O asfalto De Da via Dutra Lá de Lorena Até Até lá Na divisa Com Minas Certo Eu falei Sobre a O asfalto Recapiou E a rampa Vizinha da lua Fiz o vídeo Normal Sem intenção De agredir Ninguém Não agrido Ninguém Nos vídeos Comentários Que eu faço Não ometo O pau Ninguém Porque Eu penso Eu Que eu não quero Para mim Não quero Para ninguém Quero pedir desculpa A ele Não sei o nome Dele O vídeo Eu excluí Para poder Destravar o canal E falo Uma coisa Para vocês Continue Filmando Seja sempre Humilde E quero dar Um parabéns Ao meu amigo Moto filmador Também Ou motovlog Araújo Da Fazer 150 Feliz aniversário Araújo Só entrei No seu canal Deixei o comentário Parabenizando você Agora aqui Falando Parabéns Seja essa pessoa Humilde Que você é Com muita saúde Muita paz Certo? E obrigado Meu irmão Que Né Ajudou Travar O meu canal Já destravou Graças a Deus Assim que eu Deletei o vídeo Ou excluí o vídeo Já liberou o canal Mas infelizmente Irmão Com essa crise Que tá Essa epidemia Que tá Concordo com você Todo mundo Tá querendo dinheiro Correr atrás de dinheiro Tá feio Infelizmente A China Soltou esse vírus Aí pra nós E tá todo mundo Atrás de dinheiro Até eu também tô Então Não tenho dinheiro Certo? Seus direitos autorais Não sei como vai ficar Peço desculpa Não degrenir A sua imagem Não agredir A sua imagem O vídeo O vídeo foi feito Não pegando você Seu rosto Seu corpo Isso Por trás de você Né Debaixo da árvore Lá na sombra Pra não estrovar Quem tá né Decolando da rampa Ou tá pulando Né Então peço desculpa A você Certo? Mas na rampa do machadão Vou tá aí Assim que tiver uma oportunidade Falou pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo A essa pessoa também Que Conseguiu travar meu canal Mas já destravou Graças a Deus Depois disso Subi mais uns Quatro Seis vídeos Falou pra vocês Bom fim de semana Fique com Deus Até o próximo vídeo Falou Fui Fique com Deus